Bom dia, que Deus e o céu te guardem, que toda armadilha do inimigo contra a sua vida, que toda cilada que o inimigo preparou contra você no dia de hoje, seja desmontada, caia por terra, que Deus abençoe a tua saída e que Deus guarde a tua chegada, que nenhum mal venha te suceder, que praga nenhuma chegue à porta da tua tenda, da tua casa, que todos os seus, os seus familiares, os seus entes queridos, pela bênção que há na sua vida, porque você é uma pessoa que ora, que essa mesma bênção, que essa mesma proteção venha estar em todos os seus familiares e também sobre todas as pessoas que você apresenta em oração, você que está aqui comigo ao vivo agora, às 5 e 1 da manhã e você que me acompanhar em algum momento do seu dia, quando você estiver acordando, escuta o que eu vou te falar, e você que está aqui pela primeira vez também, inclusive você que está pela primeira vez, eu quero que nesse momento você já se inscreva no canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, em letras vermelhas, é gratuito, não paga nada, certo? É só você clicar em inscrever-se, observe quando você clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado, você clica, aí vai aparecer também a palavra todas, você clica também, dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar oração ao vivo para você, você vai fazer parte da maior corrente de oração do mundo, para a glória de Deus, hoje eu vou orar com você e por você, ovelha querida, o Salmo 91, eu estava falando na oração da meia-noite algo muito forte, mas como a oração da meia-noite, o Espírito Santo colocou no meu coração, que são só 7 minutos, eu deixei para falar um pouco mais agora, na nossa oração do dia, escuta o que eu vou te falar, eu só entro aqui para orar em horários que são chaves de resposta, esse horário agora, 5 da manhã, eu vou te explicar porquê, eu entro também a meia-noite, primeiro eu vou falar da meia-noite, porquê? porque a Bíblia, primeiro ela diz que o Senhor, aqueles que buscam a Deus de madrugada, encontram a Deus e a partir do momento que o relógio bate, meia-noite já é madrugada e quando você ora, você vai encontrar Deus na oração, a Bíblia também diz que a meia-noite Paulo e Silas estavam orando e as algemas que os prendiam caíram por terra e Deus enviou um anjo, então a oração da meia-noite, ela é conhecida como a oração que quebra as grandes amarras, então quando você ora meia-noite, a Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus, quem são os seus? Aqueles que buscam a Deus, o Senhor abençoa os seus até enquanto dormem, então quando você ora meia-noite e você vai dormir, Deus está te guardando, o Salmo 121 diz que aquele que nos guarda não dorme nem dormita, dormitar é cochilar, aquele que nos guarda não dorme nem cochila, então quando você ora meia-noite e você vai dormir, Deus está te abençoando, te guardando, mas de contrapartida o inimigo está trabalhando toda uma madrugada, preparando cilada, preparando o laço e dizendo quando ela acordar, que ela sair de casa, o laço vai estar pronto esperando ela, quando ele acordar, que sair de casa, o laço está pronto, quantas pessoas saem para trabalhar, infelizmente não voltam, quantas pessoas saem para trabalhar ou saem de casa para fazer algo e são roubadas e sofrem algum tipo de acidente, não é verdade? Quantas pessoas que saem de casa e na rua o pior acontece, então quando você ora meia-noite e dorme, Deus está te abençoando e quando você acorda, você abre os olhos e assim que você acorda, você vem logo para a oração, sabe o que acontece? Toda a cilada, toda a cilada que o inimigo preparou a madrugada inteira para no dia seguinte tocar na tua vida, toda aquela cilada é desmontada, toda aquela cilada cai por terra, você entende ovelha querida? Toda aquela cilada que o inimigo armou contra a sua vida é inválida, ele vê tudo que ele preparou durante a madrugada caindo por terra, essa é a importância de você orar, eu costumo ensinar para as minhas ovelhas que não é orar antes de sair de casa, é orar antes de sair do quarto, é antes de sair do quarto, eu estou aqui agora com você orando, mas antes de sair do meu quarto eu faço a minha oração com Deus, eu não saio do meu quarto sem orar, o nosso quarto não é só um lugar, não é só um lugar de descanso, é um lugar também de comunhão com Deus, é lugar também de comunhão com Deus, a própria Bíblia, eu estou arrepiado aqui, a própria Bíblia diz, o próprio Deus diz, existem trechos na Bíblia que o próprio Deus ensina, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, o quarto é lugar de oração também, então a direção que eu dou é que você nem saia do quarto sem orar, e hoje eu vou orar com você o Salmo 91, nós estamos na campanha de Daniel, eu sinto que o levante do inimigo está muito grande contra a vida das minhas ovelhas, porque grande será a sua vitória, o inimigo sabe que grande será a sua bênção, que grande será o mover de Deus sobre a sua vida, por isso tantos levantes, mas vai cair por terra, e tudo que o inimigo hoje, tudo que o inimigo hoje preparou contra você, vai cair por terra, quando você sair, porta fora da tua casa, os anjos do Senhor já estarão te esperando para te acompanhar, para acompanhar a sua saída, a sua chegada, você crê, toma posse ovelha querida, nós vamos orar, lembre-se, hoje é a noite, mais uma noite, vamos estar no propósito, prepare uma garrafa d'água sem encher até em cima, vamos fazer um ato profético aqui de mover as águas, já tem testemunho chegando desse propósito, Deus é fiel, Deus é poderoso e ele vai te dar vitória, 18 horas, já entre aqui minutos antes, eu deixo aqui uma janela aqui aberta para você entrar e me esperar já, então já entre e me espere, me aguarde, amém ovelha querida, glória a Deus, eu vou agora orar com você e por você, e vamos orar o poderoso Salmo 91, está aberto aqui na minha frente, vamos orar, eu quero que você repita essas palavras que eu vou te falar, que eu vou orar agora com muita fé, vamos orar, aleluia, se você puder feche os seus olhos e ore assim comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre-te-ás com suas penas e sobre suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, pai querido e amado, só levante a mão agora ovelha querida, deixa eu orar por você, pai querido e amado, debaixo da bênção do poderoso Salmo 91, Senhor eu quero declarar, que todas as ciladas que o inimigo preparou, no dia de hoje, contra o teu filho, contra a tua filha, contra os familiares dele, contra as pessoas que o teu filho ou a tua filha ama e sempre está orando, que caia por terra nesse momento de oração, que não resista ao poder e à unção que há no teu nome Senhor Jesus, eu declaro abençoada a saída e a entrada dos teus filhos, saindo de casa, que a bênção esteja, a proteção esteja sobre a vida deles, que os anjos do Senhor os acompanhem, pai, que a tua presença esteja sobre essa casa, nessa casa, para livrar, proteger, trazer meu pai paz, prosperidade e harmonia, levante uma de suas mãos, diga assim, eu recebo essa oração, diga, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus, com a mão erguida, feche os seus olhos, ore assim comigo, pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz, amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, se você colocou o copo d'água para consagrar, sua água está abençoada, sua água está consagrada, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha o que eu vou te falar, não sai ainda, eu quero que nesse dia, você envie essa oração, você vai clicar aí em compartilhar, eu quero que você compartilhe com três pessoas, que você tem certeza que não está na rotina espiritual aqui, que não é inscrita no canal, você não vai só enviar a oração, você vai doar um momento da sua vida, e vai explicar para ela, sobre essa corrente de oração, e você vai pedir para essas três pessoas se inscreverem, que Deus te abençoe muito quando você fizer isso, porque aquele que ganha uma alma, ganhou algo para Deus, que vale mais do que o mundo inteiro, amém? 18 horas eu te aguardo aqui, não esqueça, três pessoas, envie para três, você hoje vai ser um anjo na vida de três pessoas, glória a Deus, ovelha querida, ó, te amo, te amo muito, conte com minhas orações sempre, 18 horas nós voltamos, viu? Deus te abençoe.